Cuidado pra não cair, Ju, o menino tá andando aí. Nenê saiu da bolsa. Tá preso, tá preso, tá preso. Ai, Nenê, sai. Sai a cabeça e a gente pode puxar. Não, é que a bolsa ficou lá dentro. É, pode puxar que sai. Vagazinho que sai. Agora ela vai botar a bolsa pra fora. Ó, a tesoura se precisar.